fala galera que tudo de melo do curso aula de contrabaixo.com então nessa quinta agora teremos mais uma live muitos pediram vamos repetir vamos repetir forró no baixo tá certo vamos ver muitas aproximações, ganchnotes, assuntos todos os assuntos possíveis com relação ao forró no baixo então vamos nessa estamos juntos quinta-feira agora nove e meia da noite e tem surpresa aí eu vou estar fazendo entrevista com alguns youtubers tá certo a galera aqui você já conhece não será nessa quinta será na outra na outra na outra certo então eu aviso antes e outra coisa na quinta passada tivemos a presença dos alunos online acompanhando show de bola e é livre para os alunos estarem participando juntamente comigo beleza então vamos um tempo nesse mês é um vídeo por dia valeu e aí e aí